Essa aqui é a parada então para tomar o café, para você ver aqui. Estamos aqui em Lages, aqui então, na parada do café, tradicional parada do café. Apenas R$ 6,99 livre aí, pode ver o café aí. Você para aqui ó, muito legal aí ó, suco à vontade. Café, café com leite à vontade aí. Você pode ver aqui ó, os bolos aqui, frutas, biscoitos. Ficou dormindo lá, cara. Manteigas, chimias, bolos de queijo. Frutas, frutas e tudo mais aqui ó. Muito legal, aqui fica a gente que a tampa tá suave. Tchau.